AQUIETA MINHA ALMA Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA, FAZ MEU CORAÇÃO MOVIR TUA VOZ Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz AQUIETA MINHA ALMA, FAZ MEU CORAÇÃO MOVIR TUA VOZ Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tu és o bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uuuu Uh, uh, uh Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei Te adorarei, te adorarei Eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Bem-vindo a Anakim Tu és bem-vindo a Anakim A casa é Sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reina Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar 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 Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar 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 Já aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até sofrer Eu posso ser aprovado Eu posso ser aprovado Vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá A CIDADE NO BRASIL Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre A CIDADE NO BRASIL Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Eu sou dEle, tudo é dEle Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja A CIDADE NO BRASIL 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 Glória, a Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia é pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência O que eu tenho Sabe, dor E poder Dami De beber D'água Da fonte Da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida E se duvida Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Se deu tudo errado Pra você Está no leito de hospital Ou no chão De uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Você diz que está sozinho Mas Deus diz que está sozinho Você diz que está sozinho Você diz que está sozinho Você diz que está sozinho Sonhos Sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Você diz que está sozinho Diz que está sozinho Diz que está sozinho Diz que está sozinho Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda Há tempo de sorrir Há tempo de sorrir Volte a sonhar 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 A CIDADE NO BRASIL E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Posso enfrentar, eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande Eu Sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Bonjour Deus do Early • Pai, eu wrestlei Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar E você bomba Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me domar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me domar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Ainda Todavia me alegrarei 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 Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide Ainda que falhe o produto da oliveira Ainda que falhe o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que o rebanho seja exterminado da manada E nos corrais não haja gado Todavia me alegrarei no Senhor Exultarei o Deus da minha salvação Porque o Senhor Deus Ele é a minha força Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei 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 Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei 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 Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Do amor de tudo eu sou Eu sou Eu sou Antes de eu falar Tu tentava sobre mim Tu tens sido tão Tão bom pra mim Tão bom pra mim Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tudo tem sido tão bom pra mim Tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, o que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O inimigo deu-lhe, se eu morro, se eu morro por mim Tu tem sido tão bom, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão bom, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Onde deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Yeah 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 Oh Oh Tras luz, mar e sombras, escalam montañas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinito Infinito O sado Amor de Deus Oh, o que deixa O que deixa Nas noventa e nove Só pra me encontrar Não posso Cumprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito O santo amor de Deus O santo amor de Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser 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 Para quem não tem Remédio pra curá-la e forças Para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus, todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti E então Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Senhor Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acertam ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Ou como flecha que acerta ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me O O O O O O O O Oh, 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 oh Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita E agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Eu amo Eu Lobo Eu ando Eu não sei Eu ando Eu ando Eu ando Eu ando Eu ando Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Com vocês meu grande amigo L. Cris Meu grande amigo Marquinhos Começou, muito obrigado Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite se na escuridão da noite ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu creio em ti, eu creio em ti Eu olho pra ti, espero em ti Quando você sente medo, do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Guarda o meu coração Oh Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Guarda o meu coração Oh Deus Oh Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Bom insandável Bom insandáveis São os teus caminhos Inescrutáveis Os teus juízes Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei O teu reino já ganhei Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Toma minha vida Toma minha vida Tudo é teu Toma minha vida Tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Toma minha vida Toma minha vida Tudo é teu Toma minha vida Tudo é teu 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 é o reino Teu é o poder E tua É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino Teu É o poder E tua É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino Teu É o poder E tua É a glória E a glória Pra sempre Amém 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 Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Toma minha vida Tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Toma minha vida Tudo é teu Toma minha vida Tudo é teu Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu vou te ensinar Eu vou te amar Eu vou te amar Segura estou nos braços Daquele que nunca me Deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando Em mim E seu Passar Pelo vale Acharei Conforto Em teu Amor Pois eu sei que és Aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso 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 Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando Em mim E se eu passar Pelo vale Acharei Conforto Em teu Amor Pois eu sei que és Aquele Que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso 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 Em teus braços é meu descanso E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 E caio de novo em tuas mãos 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 Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei ao Deus do meu amor E caio de novo em tuas mãos E caio de novo em tuas mãos E caio de novo em tuas mãos Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo em tuas mãos Vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem como em pentecostes 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 Eu quero hoje em pentecostes O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje em pentecostes Eu quero hoje em pentecostes Vem como em pentecostes Eu quero hoje 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 em pentecostes Vejo como em pentecostes Eu quero hoje em pentecostes Amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Entra no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Não se detenha Se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece No lugar que ninguém conhece Mas Ele viu E sabe curar Ele viu E sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro Perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero, Jesus Tua presença é o que eu mais quero, Jesus Tua presença é o meu remédio, Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim, Eita Que presença Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder Tua presença, tua presença Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu amor Você é precioso, você é precioso Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você é um bem que nunca envelhecerá O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você O que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Se o teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Está machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Ficar tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando esse dia raiar O segredo é descansar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus do luto É adorar quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus A CIDADE NO BRASIL Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua beleza, quero ver Tua beleza, quero ver Tua beleza, quero ver Tua beleza. Só quero, só quero ver você. 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 Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Sim. Só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Amém Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te fazer Que te faz chorar Apesar Apesar Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Deixa eu te usar Eu curto de tudo Eu curto de tudo Eu curto de tudo Que te faz chorar Eu te chamei E eu te chamei E eu te chamei E eu te chamei E eu te chamei Deixa eu te chamei Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar E quando eu te uso Eu te amo Eu te amo E quando eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CHEGOU 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 Deus entrou com providência A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou Chegou Deus entrou com providência A vitória chegou Chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou que recebeu A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Nada, ora vem Senhor Jesus Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz que glorificava Deus Este temido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se erguer Achas que é teu fim, não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te conquistar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te conquistar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido E machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suporta Suporta o que eu suportei 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 Até o dia raiar Até o dia raiar Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Ah, que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar Eu sinto teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Sem demora Vem com teu poder Entre dentro de mim Como o fogo Em meus ossos vento Em meu peito Entre dentro de mim Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio Mas é te adorando Mas é te adorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração Acalma o meu coração O mundo é um oceano Minha carne Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração E acalma o meu coração E acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Que agita o meu coração E acalma o meu coração E acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz Do eterno aqui Do eterno aqui Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, e de grande ansiedade, uma grande festa, uma linda festa, promovida por jantar, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, mudo o paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que eu vá se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te dar, há um cheiro de vitória do ar, há um cheiro de vitória do ar, já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar, há um cheiro de vitória do ar, há um cheiro de vitória do ar, bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar, eu sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, mudo o paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que eu vá se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou adorar, Se nele eu vou te dar, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, mudo o paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que eu vá se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te dar, O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas? Porque dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas? Porque dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas? Porque dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas? A ele são todas as coisas? A ele é a glória, 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 para sempre amém. A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amei Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amei A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória 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 Pra sempre amei Pra sempre amei A Ele a glória 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 Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir, Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir, Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, tu sabes muito bem, pois me conheces como ninguém, Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim, vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir, Espírito Santo de Deus, Sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir, Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, Jesus sabes muito bem, pois me conheces como ninguém, Espírito que intercede com gemidos por minha vida, E apodera-te de mim, e apodera-te de mim, e apodera-te de mim, eu quero mais de ti, Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, E apodera-te de mim, e apodera-te de mim, eu quero mais de ti, e apodera-te de mim, eu quero mais de ti... e apodera-te de mim, eu quero mais me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que eu preciso, Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim Que vai morrer Eu desespero tomar conta Do seu coração Mas eu não perdi Não Mas eu não Perdi Não O controle Não Eu não perdi O controle Não 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 perdi O controle Não Eu não perdi O controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betésia estava esquecido O cego Partimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer que eu Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle Seu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou Do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e 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 milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares e milhares Milhares e milhares e milhares E milhares e milhares e milhares Milhares e 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 mil Eu preciso aprender mais de Deus, o que Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, o que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e precisa tomar a decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós De nós De nós Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus O som do céu Eu quero ouvir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus A tua presença é minha Eu amo A tua presença é minha Eu amo Eu amo A tua presença é minha És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui É marcada por É marcada por conquistas É marcada por conquistas Deus Deus Eu já tentei 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 Dessa vez Eu entrei Eu já tentei 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 No Corpo No zaman No arco de Deus No centre No seu segredo Eu não estou só, eu não estou só Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Eu não estou só, eu não estou só Aurea Jungle 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 Amém. Amém.